Se você procura uma leitura diferente, o espaço ideal para você é o site do MD Comics. Você pode adquirir tanto o jornal quanto a revista MD Comics em lojas especializadas de revistas e materiais de arte. Consulte o site. E aí pessoal, tudo bom? Eu me chamo Thiago Bastos e seja muito bem-vindo a mais um programa Dica de Arte. O tema de hoje é cenários. É difícil de desenhar? Bom gente, eu acho que nesse momento é uma resposta relativa, né? Mas o que não é relativo é você se inscrever nesse canal, ativa o sininho, isso é muito importante pra gente. Pra saber se o nosso trabalho tá funcionando. Cada inscrito aqui é muito importante e você pode fazer a pergunta que quiser aí nos seus comentários que eu vou responder com o maior prazer, ok? Mas também eu não posso deixar de falar aqui pra você seguir a gente nas redes sociais, no caso Facebook, Instagram. E tem o meu Instagram pessoal aí, tá? Então, falando um pouquinho mais, Instagram da escola tem sempre uma novidade, alguma coisa acontecendo. Todos os dias aí, novidades pelo Instagram praticamente, tá certo? E eu vou pedir também pra que você possa acessar o nosso podcast que fica aí no Spotify. É só procurar por modelo design, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui a falar um pouquinho dessa questão do cenário, tá certo? Eu comecei a fazer aí, né? Novamente, como quem acompanha aqui sabe, o estudo desse ano aí é pintura digital. Eu tô desenvolvendo cada vez mais, né? Esse trabalho. Eu acho que eu tô começando a sentir um pouco mais de prazer do que o normal aí de desenvolver esses trabalhos. A minha evolução, ao meu olhar, está sendo notório, né? Desse trabalho. E eu escolhi fazer cenários orgânicos, né? Ou seja, florestas, né? Aquela questão mais tropical, né? Eu posso trabalhar, sei lá, geleira que ainda vai cair na questão do cenário orgânico, né? Não precisa ser necessariamente tropical. E eu escolhi essa caverna, né? E eu acho que nesse trabalho eu comecei a me dar bem, porque ele não é um cenário mega complicado, né? Mas se você não toma cuidado, você não dá forma às coisas. Você não consegue fazer isso funcionar. Como ele tem que funcionar, né? Então, eu trabalhei também o número, na verdade o número de cores que eu desenvolvi aí nesse cenário. Ele acabou sendo um pouco mais restrito, né? Porque ele tem muito verde. Então você vai trabalhar profundidade, né? Com diversos tons de verde, esses testes, essa noção. E também entendendo, porque aí acho que facilita mais nessa questão, o foco de luz, né? E eu acho que aí desvendar esses tons de verde, o tipo de vegetação que eu desenvolvi nesse trabalho aí, acabou sendo a surpresa da coisa toda, né? Por exemplo, eu vejo aí um pouquinho, falar da questão do cenário urbano. Eu vejo gente falando que cenário urbano é mais difícil que cenário orgânico e tudo mais. Eu acredito que seja por conta dessa questão de precisão, né? de como você vai trazer uma sensação aí de realidade para o cenário, né? Aquele cenário mais de pedra, aquele cenário urbano, né? Mas quando você pega determinados cenários orgânicos, eu acredito que ele tenha a mesma dificuldade. Então, na verdade, eu não concordo tanto com isso, assim. Só até certo ponto acaba sendo mais complicado. Tem gente que tem uma propícia a fazer linhas certas, adora, e não se dá bem para fazer orgânico. Então, naturalmente, acaba sendo difícil para essa pessoa, ao menos que ela estude, se esforce e tudo mais. Eu já tenho dificuldade para cenário urbano, por exemplo. E aí, você vai poder conferir aí. Eu fiz uma mescla, dizia um tempo, um tempo japonês. E eu joguei lá no meu Instagram, né? Tá aí, você já viu o endereço aí no link, tem na descrição. Você vai poder acompanhar também. Mas vai muito de cada um, na minha opinião, para conseguir desvendar esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que para você encaixar isso, acaba sendo um pouco mais situacional, né? Acaba sendo mais situacional. Mas uma outra situação que eu vejo que é complicado para a maioria do pessoal que está começando a desenhar, né? Tem um certo tempo de desenho. Não é todo mundo, como disse. A maioria é você usar cenários e personagens, né? Uma coisa é você desenhar um personagem na folha. Outra coisa é você fazer um personagem envolvido ali por um cenário que te traz um contexto, né? Não quer dizer que você não desenhar um personagem que não tenha cenário. Não vai existir um contexto, existe. Mas o cenário, obviamente, ele ajuda a ambientar. Ele te traz recursos, mais sensações. Eu acredito muito, né? Baseado nessa experiência que eu também aqui vivo desenvolvendo. E eu acho que você poder juntar essas duas coisas, no final das contas, numa teoria prática. Você, aparentemente, tem menos trabalho para desenvolver isso, né? Porque quando você faz só um cenário e não tem o personagem, você tem que trabalhar muito mais elementos, né? Escolher onde você vai dirigir o foco. E quando você faz só o personagem, você tem que tomar cuidado. Porque no fundo branco você acaba não desenvolvendo o espaço para que você possa olhar para todos os lados. E aí você é obrigado a trabalhar com muito mais detalhes para esse desenho, né? Ele acaba ganhando mais destaque. E eu acredito muito que... Desculpe, a moto. Olha lá. Eu acredito muito que quando você olha uma ilustração, o olho gosta de desvendar. Então, procurar, entender as cores, entender as profundidades e tudo mais. Eu acho que isso é um elemento que faz você apreciar uma ilustração, uma imagem, né? Apreciar algo quando você pode entrar e desvendar. Pensa, por exemplo, como ver um momento mágico da Disney. Aquela sessão de movimentos, aquelas cores, aquelas informações. Então, é toda uma gama, é todo um investimento, né? Para que você possa desenvolver isso desta maneira, tá? Então, pense quando você for fazer uma ilustração. É praticamente um momento mágico. Você vai poder apresentar ali o ápice da sua ideia, né? O ápice da sua sensação. E eu acho que o cenário, ele ajuda muito bem a compor, né? Esse contexto, essa sensação de poder desvendar, né? Ao olhar. Poder desvendar essa situação toda, tá certo? Pessoal, a minha opinião é sobre isso. E não se esqueça que você pode ver esse desenho no Speed Art, quinta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Eu agradeço. Fui! Música Música